Sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor. O coração de Jesus é um coração doador por natureza. Sua graça se derrama sem limites. Suas misericórdias se renovam diariamente. Não existem limites para o seu agir e muito menos para o seu amor. Na jornada diária do amor, não existe espaço para a avareza. Não retemos nada, nem deixamos a escassez nos dominar. Pelo contrário, damos de graça daquilo que recebemos, servimos as mesas e repartimos o pão. Vamos juntos aprender a andar em amor com um coração solidário e transformar a nossa realidade com um coração doador e um espírito generoso. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor. Bem-vindos mais uma vez. Ande em amor. É a nossa campanha de quaresma 2022. E hoje, a terceira mensagem. Ande em amor com um coração solidário. Efésios capítulo 5, 1 a 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. A palavra no grego aqui é periatel, que é andar, perambular, circular. Jesus andou por toda a região da Galiléia, da Judéia e Samaria e andou só com um compromisso, de andar em amor. E o maior motivo para fazermos o mesmo é porque Ele é o nosso Salvador e Senhor. Então, aqui no Brasil, em 2022, neste tempo, mais do que nunca, é nossa missão. Então, já vimos a mensagem andar em amor sobre uma sólida fé, foi a primeira mensagem. Não se edifica uma vida cristã saudável sobre uma fé estragada, uma doutrina ruim. Por isso, temos que andar sobre uma sólida fé nas Escrituras. Segundo, na semana passada, com um fiel testemunho, porque, como você viu no vídeo, não somos antagonistas à nossa fé, mas discípulos de Cristo. E hoje, com um coração solidário. Se solidariedade é importante na sociedade, até no meio não cristão, imagine para nós. Para nós não é uma sugestão, é um grande mandamento e uma grande comissão. Ande em amor com um coração solidário. Em Jó, capítulo 2, verso 11, veja só quando Jó estava sofrendo o que aconteceu. Quando três amigos de Jó, Enifás, de Temã, Bildade, de Suá, Isofar, de Naamate, souberam de todos os males que havia atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se, para quê? Mostrar solidariedade a Jó e a consolá-lo. Então, num cristão, tem que acontecer a mesma coisa. Os três amigos de Jó, ao ouvirem que ele estava vivendo uma situação de calamidade, de tragédia, a reação deles, e o cristão tem que sempre reagir em direção à dor do outro, foram ao seu encontro para vê-lo, ajudá-lo e consolá-lo, mostrando solidariedade. Irmãos, às vezes, uma visita, uma visita, uma oração, um abraço, um estou aqui à sua disposição, é uma grande pregação e muda a vida de uma família inteira. Você ouvir e não se importar, isso não é cristão, isso nem é humano, mas você saber e intencionalmente agir é resposta bíblica. Nós não podíamos ficar aqui no Brasil, ah, mas nós não estamos lá na Europa, ah, nós não somos Ucrânia, não somos Rússia, o mundo é uma aldeia global, o ar é o mesmo para todo mundo, a água é a mesma para todo mundo, o que acontece lá atinge aqui, e não só no sentido geopolítico e econômico, mas no sentido também da dor, da morte. Então, fez muito bem, ele faz, também Bildade e Zofar, e nós somos aqueles que precisam mostrar solidariedade hoje, até porque, como disse Jesus em João 13, 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, é coisa do Velho Testamento, é coisa do Novo Testamento, é nossa responsabilidade. Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Somos resposta para quem mais precisa. Quem está sã, cuida de doente. Quem está aliviado, cuida de quem está com dor. Quem tem Jesus, serve a quem não tem Jesus. E, diante desta palavra de Lucas, capítulo 5, 31, de Jesus, é bom você sempre lembrar daqueles que cuidam de você. Você que tem um psicólogo, um psiquiatra, um médico que cuida da sua saúde. Claro que você lembra dele quando alguma dor chega, mas também lembre-se dele, independente de dor. Pede, liga para ele, ele vai falar assim, o que está acontecendo, que eu posso ajudar? Aí você fala assim, manda o seu pix, doutor. Eu quero fazer um pix para você hoje. Coisa linda. Ah, mas o meu médico não precisa. Não, ele não precisa. Quem precisa doar sou eu e você. Porque doação significa também honra. Às vezes a gente doa por ação social, por uma questão humanitária, como é a questão aqui da Ucrânia. Mas a gente doa também por amor, por gratidão, por honra, para as pessoas da nossa vida, para parentes, para amigos, para profissionais, para médicos, para professores. Porque é muito importante, quando nós damos, parecemos mais com Jesus. Porque o diabo não dá nada para ninguém. O diabo só tira. Toda vez que você dá tempo, oração, atenção, oferta, você se parece mais com Deus. Porque Deus é o pai grande doador. O diabo é o tirano grande usurpador. Então, quando você retém, você parece mais com o inimigo. Quando você dá, você parece mais com Deus. Entendeu? Hoje nós vamos responder, na palavra desta manhã, quatro perguntas. Para que haja boas respostas, tem que ter boas perguntas. E aqui a palavra hoje vai responder quatro perguntas sobre andar em amor e responder em solidariedade. E essas podem ser as suas perguntas. Quem eu devo amar? Por que eu devo amar? Quais são as barreiras para eu amar? Quais as oportunidades para amar? Então, como ser solidário? Solidário de forma prática, efetiva, eficaz e eficiente. Vamos responder a essas perguntas. Para quem? Por quê? Quais os obstáculos? E quais as oportunidades? E como o nosso devocional, poder e graça, anda sempre alinhado, graças a Deus, hoje fala sobre ser focado justamente no amor. Então, em 1 Timóteo 1, 4 a 5, fala para a gente cuidar dos obstáculos para amar. Porque todos nós vamos ter obstáculos, mas temos que vencer esses obstáculos, ultrapassar essas barreiras. Servir nem sempre vai ser fácil, amar nem sempre vai ser fácil. É necessário, mas nem sempre vai ser tão simples assim. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala com o Timóteo, cuidado com os mitos e com as genealogias. Então, talvez hoje, para você servir e amar a situação da Ucrânia e pessoas mais carentes, você tem que vencer mitos. Tem mitos por aí que pessoas estão acreditando, diz Paulo, e que leva a não fazer da forma certa. genealogias, controvérsias, palavras sem sentido. E aí Paulo vai dizer três coisas. O amor é o nosso alvo. Então, tenha um coração puro, tenha uma boa consciência e tenha uma fé sincera. Só que já dava uma palavra nesse verso. Coração puro, boa consciência e fé sincera. Pode repetir comigo? Coração puro, boa consciência e fé sincera. Então, família e igreja da cidade, deixe o amor ser o seu principal alvo. Seja focado nisso. Eu e você vamos ter muitos motivos para não amar. Em tempos de guerra. Ah, por que isso? Por que aquilo outro? E aí a situação política e a situação financeira? Deixe o amor ser o seu principal alvo. Seja focado em amar. Vamos responder as perguntas então. A quem devemos ser solidários nesse tempo? 1 João 4, 20. Leia comigo. Se alguém afirmar, todos juntos, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, temos que ser solidários a quem? A qualquer um que vemos com necessidade. pode ser no bairro, num país ou fora do país. Amar a quem vemos, porque isso testifica. Precisamos amar a todos. Porém, os evangelhos destacam o quarteto da vulnerabilidade. Eu tenho que amar todo mundo que precisa, porque disse Jesus, senão eu não amo a Deus, porque Deus eu não vejo. Mas, em particular, tem o quarteto da vulnerabilidade. em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fala deles. Que é o pobre, a viúva, o estrangeiro e a criança. O pobre, todo mundo que tem necessidade do básico, em especial alimento. E por isso, temos a cidade social que atende diretamente 150 famílias e quase 500 também em situações emergenciais. por isso, nos importamos, oramos e damos suporte em 10 áreas a essas 150 famílias. Também, a mulher. Não é só a viúva, mas toda mulher em situação de vulnerabilidade. Se você sabe, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, você tem que denunciar, porque você tem que cuidar do quarteto da vulnerabilidade. É crime. também o estrangeiro, que no caso é o refugiado, seja o refugiado da Ucrânia, do Afeganistão e a criança, seja ela órfão ou não, mas todas as crianças em situação de vulnerabilidade, começando dos pais, não deixando as crianças assistir qualquer coisa na internet. Cuidar da criança é dever e responsabilidade de nós. Então, vamos lá. De forma mais específica aqui, você baixou o esboço no aplicativo, eu não vou ter tempo de me dedicar tão profundamente em cada item, mas vou listar para você. Quem devemos ser solidários? Aos pobres tem lá e com fome, Isaías 58,7, que o Senhor chama a nossa atenção, que a prática espiritual do jejum não pode ser desassociada à solidariedade. É partilhar comida também. os órfãos e as mulheres em suas necessidades, Tiago 1,27, essa é a verdadeira religião que Deus espera de nós. Hebreus 13,3, os presidiários em sua realidade, lembre-se dos que estão presos, como se aprisionados estivessem com eles. Gente, tem nos dias de hoje cristãos evangélicos que falam assim, eu não vou ajudar presidiário coisa nenhuma, porque se ele cometer um crime ele tem que ir para a cadeia e tem que pagar sim. Sim, toda pessoa que comete um crime tem que ser denunciada, tem que ser julgada e tem que ser presa. Devemos advogar isso, porque se você não advogar isso, você não advoga a vida e o estado de liberdade de direito de cada um de ir e vir. mas no momento em que a pessoa está presa ela já está pagando a sua pena. Então nós temos que orar por ela e também evangelizar para que ela se arrependa e não só saia dali e mude de vida mas também tenha a vida eterna. A igreja evangélica é a maior instituição que trabalha com pessoas dentro de presídio pela recuperação delas. É a maior. Nós temos que cuidar que às vezes discurso de ódio gente não nos tire da nossa missão de amar. Um cristão que anda no compasso de Jesus não pode advogar eutanásia pena de morte essas coisas aborto eu fico às vezes pensando nós estamos num país tão polarizado aí você tem ativistas femininas da extrema esquerda que advogam o aborto aí você tem gente da extrema direita que advoga a pena de morte deixa eu te perguntar não estão falando a mesma coisa? Estão só em lados opostos um mata bebê o outro mata criminoso criminoso só que nós como sociedade às vezes colocamos na balança e escolhemos um lado do que nós julgamos ser o menos pior você não tem que escolher lado de assassino você tem que ficar do lado da vida e de Jesus criança tem o direito de nascer você já reparou que todo ativista que advoga aborto teve o direito de nascer então nós temos que ser contra o aborto em toda e qualquer situação vejo o que aconteceu no Chile agora aprovar uma lei que pode abortar com seis meses uma criança com seis meses está errado e temos que ser contra mas aí vem o pessoal da extrema direita não tem que matar tem pena de morte isso e aquilo outro nós somos o povo da vida temos que advogar a justiça e a condenação porém não nos cabe tirar a vida seja de um idoso na eutanásia seja de um criminoso com pena de morte ou seja com aborto ou qualquer coisa assim eu não tenho que escolher lado porque o meu lado já está escolhido Jesus eu vim para dar vida e vida com abundância Jesus quando morreu na cruz gente ele nos deu o exemplo ele advogou pena de morte para aqueles dois não ele lançou o convite para os dois que foram crucificados com ele o único inocente ali naquele trio era Jesus nós sabemos disso nem o da direita nem o da esquerda eram inocentes eram criminosos e eles podem ter matado pessoas estuprado pessoas violentado pessoas mas Jesus lança o convite aquele que crê em mim hoje estará no paraíso e o que aconteceu um recebeu e outro rejeitou querido quem é o seu mestre está na ideologia dos homens na filosofia na política ou está em Jesus você não tem que escolher lado de ideologia ou filosofia quem está com Cristo tem a mente de Cristo e já escolheu o seu lado eu sou uma pessoa que eu escolhi o lado do equilíbrio do bom senso da fé e por isso eu decepciono os dois extremos para o lado liberal de esquerda sou conservador e para o lado de direita ativista de extrema direita já virei comunista porque só o fato de você emitir uma opinião sobre um determinado político você já virou de extrema esquerda peraí ainda vivemos numa democracia aqui não é a Rússia a Rússia se você protesta contra a guerra você vai preso aqui ainda é uma democracia e você pode protestar sobre o que você é contrário no meio político e na sociedade amém igreja então precisamos agir dentro desta perspectiva perspectiva vamos detalhar um pouquinho mais além dos pobres temos os órfãos e as mulheres os presidiários e agora vamos lá os imigrantes Deuteronômio 10 19 amém amem esses estrangeiros pois vocês foram estrangeiros então fazer a ação em prol dos ucranianos Jesus foi bem claro quando te vimos como estrangeiro te acolhemos ou ao necessitar de roupas te vestimos Jesus foi preso então ele podia dar esse exemplo em Mateus 25 38 Mateus 25 35 também tive fome me deixo de comer tive sede vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram Jesus morou no Egito quando eu bebe então também temos os doentes e aflitos Ezequiel 34 vocês tratam as fracas e não curam os doentes advertiu o profeta as multidões sem pastoreio Mateus 9 36 ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor e concluindo próximo em sua necessidade mais real então são necessidades o que? Lucas 10 33 mas um samaritano estava em viagem chegou a um lugar onde se encontrava um homem e viu e teve compaixão dele mostrando o que? que onde nós fomos a necessidade que se manifestar é aquela que nós vamos ajudar pode ser uma necessidade física emocional espiritual vamos ser bons samaritanos deste tempo então que em nome de Jesus possamos andar em amor andar em solidariedade e ajudar aqueles que vamos encontrar pelo caminho seja os pobres com fome seja os órfãos e as mulheres nas suas necessidades mais básicas os presidiários lá na cadeia os imigrantes e estrangeiros em nossa terra os doentes e aflitos ao nosso redor as multidões sem pastoreio perdidas e o próximo na sua necessidade espiritual financeira emocional ou social todos somos resposta amém? todos somos resposta dois a segunda pergunta por que devemos ser solidários? essa é um pouco mais simples porque é mandamento de Deus Lucas 6,36 sejam misericordiosos como o pai de vocês é misericordioso então como o Senhor é Ele nos manda ser porque a realidade exige sempre que puder ajude os necessitados provérbios 3,27 sempre sempre digo comigo sempre sempre que for possível dentro da sua realidade dentro do seu tempo dentro do seu recurso a realidade existe você sabia que o Brasil embora que seja a décima quarta economia do mundo tem caído já foi a décima agora é a décima quarta o país infelizmente ele só ganha distribuição de renda nas Américas do Haiti e na Europa de Serra Leoa então é uma situação bem complicada somos um país rico mas ao mesmo tempo um país pobre então a realidade exige porque desejamos ser como Jesus quem quer ser como Jesus? eu quero eu quero você levanta sua mão você quer e ele disse olha então foram até Jesus uma multidão levando cursos aleijados cegos mudos muitos doentes colocaram ele de pé e eles curou então curamos com oração com abraço com oferta com uma palavra de afirmação repartindo o que temos ser como Jesus é isso Jesus andou por todo lugar pregando o reino vamos fazer o mesmo e dê porque a nossa fé implica em obras não podemos ter uma fé estéreo mas uma fé que implica em obras Tiago 2.26 assim como o corpo sem o espírito está morto também a nossa fé sem obras está morta não podemos viver numa bolha e nos esquecermos dos que mais precisam e olha que estamos em São José dos Campos somos muito abençoados nessa cidade nesse estado e nesse país essa não é a realidade do mundo então a quem ser solidário por que sermos solidários e terceiro quais são os impedimentos para amarmos para sermos solidários em essência os nossos próprios medos e preconceitos os nossos próprios medos e preconceitos e a gente tem que vencer isso tem muita gente que não ajudou pessoas na pandemia com medo de pegar doença tem muita gente que não fez o que devia fazer com medo de pegar deixa eu te dizer uma coisa para você foram os dois piores anos da nossa história recente eu tomei meus cuidados eu usei álcool gel eu usei máscara minha esposa está ali juntos fizemos isso eu e Leila não deixamos de sair nem um dia que tinha que atender alguém como profissionais de saúde aqui no meio da igreja nós somos muitos expostos ter o cuidado é bíblico e é importante usei álcool gel usei máscara tinha que fazer mas a missão não me permitia ficar dentro de casa mesmo naqueles dias mais difíceis nós fizemos o que tinha que ser feito eu encontrei gente depois de seis meses da pandemia um pastor aqui na nossa cidade e ele me falou que ele ficou seis meses em casa seis meses em casa ele não saiu no auge daquela pandemia gente ninguém precisa nós não precisamos querer morrer de covid mas todos nós sabemos que ninguém precisa de covid para morrer durante o tempo de covid morreu gente de acidente de carro morreu gente porque tropeçou e bateu a cabeça no meio fio morreu gente de diabetes de ataque cardíaco de um monte de doenças porque a vida é essa deixa eu te dizer uma coisa você que recebeu a cura de uma enfermidade passou por uma cura de por exemplo um câncer glória a Deus você é um milagre você tem que dar o testemunho mas você precisa se lembrar que não vai viver aqui para sempre toda pessoa que foi curada de uma doença um dia ou vai morrer de velhice vai morrer de outra doença então deixa eu dizer uma coisa nessa retomada continue tendo os mesmos hábitos que você adquiriu de cuidado com a sua saúde continue a pandemia passou passou essa mas tem outras doenças que andam por aí então você continuar se cuidando usar o álcool gel pode continuar e deve continuar não entrar com seus sapatos sujos em casa ok trocar sua roupa quando você vier de um ambiente de exposição hospitalar ou de aglomeração tudo isso agora deixa eu dizer uma coisa para você não haja por medo o medo é um espírito demoníaco que nos impede de amar e servir ao próximo por exemplo se você quiser continuar usando a máscara ah porque eu tenho idoso em casa ah porque eu já tenho uma doença beleza não tem nenhum problema agora você não se vacina e fica usando máscara eu tomei a minha terceira dose até fosso já tomei acho que é mais coerente você trocar a máscara pela vacina ah eu tenho medo não faça por medo faça por amor e solidariedade mas não por medo ah eu não vou cuidar de pessoas doentes eu lembro que eu era adolescente em 86 eu estava no ensino médio e estourou a situação da AIDS e na minha turma tinha uma menina que o pai dela morreu de AIDS eu me lembro gente naquele tempo todos nós nos afastamos da menina de um jeito naquele tempo não se falava de bullying ainda não se falava de implicação fulano está implicando comigo agora a gente deu um nome em inglês mais sofisticado para o negócio mas o que nós e eu incluo os adolescentes fizemos com aquela menina na sala de aula a gente não chegava perto dela porque o pai dela morreu de AIDS porque você achava só que chegar perto ou tocar no início da pandemia a gente ficou com medo tinha gente que era assim não abra a porta não porque o vírus vai entrar agora foi se explicando que não é bem assim então gente talvez poucas pessoas tiveram tanta exposição dentro claro que médico profissional de saúde muito mais mas de pessoas comuns da sociedade como eu e outros pastores daqui da igreja gente e a gente prevaleceu então eu passei passei assintomático agora eu disse pra você olha eu não quero morrer agora não queria ter morrido de covid mas abrindo o coração pra você eu não tive medo de pegar a doença em nenhum momento eu tive os meus cuidados obedeci aos meus doutores como o doutor Elton que fez minhas recomendações mas aí tem que viver gente viver cuidar das pessoas fazer o nosso trabalho nós não podemos ficar aquado se Jesus não voltar em pouco tempo outras pandemias virão essa vai passando e vem outra porque nesse mundo tereis tribulações veja só que situação nós estamos saindo da pandemia agora vem uma guerra e violência e dor não é porque a gente tem medo de bala perdida que a gente deixa de ser necessário e fazer um trabalho social numa comunidade em São Paulo ou no Rio de Janeiro porque a gente tem que viver a gente tem que viver então tome os seus cuidados continue tomando mas não faça nada por medo se você agora que está liberado as máscaras no uso público interno e externo e você não quer deixar de usar a máscara ok mas que tenha um motivo justo não porque você tem medo o medo te atrapalha porque você tem alguma comorbidade porque você não tomou a vacina porque você tem uma pessoa doente em casa ok mas por medo por o medo de pegar uma doença não faça isso porque medo supõe castigo medo aprisiona medo faz com que pessoas não vão numa cidade social distribuir alimentos num sábado de manhã porque tem medo de ser contaminado com alguma doença tem gente que tem medo de andar no meio de pobre tem gente que tem medo de andar no meio de pessoas e isso é pecado e isso te atrapalha nós vivemos aqui gente e vimos pessoas que ficaram com muito medo dentro de casa quando saiu de casa pegou doença é igual aquela criança que vive numa bolha tem pais tão possessivos que não permite que o seu filho brinque num parque aí ele pega outras neuras inclusive neuras de pai e mãe não é? equilíbrio bom senso sabedoria faz bem a alma faz bem ao físico faz bem ao espírito a força está no equilíbrio então cuidado com esse medo de contaminação salmo 38 verso 6 a 11 seja sábio prudente mas não seja um medroso B pessoas pensam eu tenho receio de que os outros possam pensar eu sei quando você se expõe a ajudar ah mas vão falar que eu sou um ativista de militância social gente quem disse que ministério e ação social tem bandeira de partido às vezes é por isso que alguns grupos ganham força porque nós terceirizamos essa bandeira para eles e não é a bandeira do pobre da viúva do estrangeiro do órfão do imigrante é uma bandeira cristã e não de um partido político amém ou não amém? ame sem parar porque somos cristãos e porque somos igreja não tem receio do que as pessoas vão pensar pergunte o que o senhor vai pensar se você vê alguém com necessidade e você não responde a essa situação tem um receio que o problema seja grande demais pastor o senhor tem certeza que o senhor vai trazer para cá duas famílias de imigrantes ucranianos pastor isso vai dar muito trabalho isso vai gastar muito dinheiro queridos não tem como a necessidade urge e Jeovagire amém? B tenho medo de ficar perto de pessoas doentes no amor não há medo vamos dizer isso juntos no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor então você tem que ter motivos e não medos você tem que ter fatos e não minhoca na cabeça você já imaginou gente se todo médico tivesse medo de contaminação não ia ter médico porque no momento em que está dentro de um hospital ele pode se contaminar você já imaginou se todo mundo tivesse medo de aplicar injeção eu tenho medo de tomar imagina aplicar deixa eu ver se é só eu um parêntese aqui quem tem medo de tomar injeção ah eu pensei que eu estava sozinho tem alguns aqui também e se bobear desses que levantaram as mãos boa parte é homem que as mulheres são mais guerreiras são mais fortes se você visse a foto minha tomando a primeira vez a vacina meu Deus do céu nesse tempo doutor Sérgio Reis me pediu uns exames aqui eu fui fazer uns exames aí eu falei assim falei para a menina lá do do laboratório eu vim fazer exame não é doação de sangue porque a tanta ampola que ela tinha que encher que meu Deus do céu e por falar nisso plim plim essa semana ato de bondade você pode doar sangue no seu grupo ou individualmente você sabia que tem gente que tem medo de doar sangue que vai faltar no corpo é ele fala assim não, mas vai tirar que que é isso como é como é que eu vou ficar sem mililitro de sangue no meu corpo sério tem gente que tem medo de doar sangue e não é só o pastor e Ana é mais pessoas aqui já entreguei ele hoje você pode escolher outra ilustração para o sermão das 5 horas da tarde pastor Ana não serei reconhecido esse é um outro motivo gente porque tem gente que não gosta de ajudar ah, mas ninguém vai me agradecer ah, ninguém vai me reconhecer 1ª de Salonicense 2.6 vamos ler juntos nem buscamos reconhecimento humano quer de vocês quer dos outros olha, deixa eu te dizer para você você vai ser reconhecido em cada 10 por um e olhe lá por que? isso aconteceu com Jesus Jesus disse foram 10 os curados e quantos vieram agradecer? hum ué, se aconteceu isso com Jesus como é que não vai acontecer conosco? às vezes eu invisto 10 anos na vida de uma pessoa e chega depois a pessoa dá uma de Miguel desculpa se o seu nome é Miguel mas que não aprendeu nada não aprendeu nada sobre honra sobre lealdade sobre fidelidade sobre generosidade fazer o que? aí vem o tentador você vê um outro impotencial você fala assim não, não investe não porque vai dar na mesma coisa não ouça vozes ouça a voz do Espírito Santo amém? não desista das pessoas da sua vida você não vai ser reconhecido mesmo porque uma vez um pastor Rick Warren me disse uma coisa muito interessante e eu guardei isso no coração ele diz assim eu não fico com a glória de nada que eu faço tudo que eu faço eu glorifico a Deus porque é Ele que faz mas isso me dá uma grande vantagem eu também não fico com a crítica quando alguém me critica por qualquer coisa que eu estou fazendo para Deus eu falo é com o Senhor deixa eu dizer uma coisa para você quem fica com a glória tem que ficar com a crítica mas quem entrega a glória para Deus também pode entregar o peso da crítica porque você fez para o Senhor e aí você vai deitar e dormir o sono dos justos não é? então entregue para Deus toda a glória entregue para Deus toda a crítica e não espere ser alimentado com a adulação dos homens todo mundo gosta de um elogio todo mundo gosta de um reconhecimento nós somos seres humanos mas não viva abastecido disso porque uma hora não vai chegar uma hora não vai chegar e você precisa prosseguir e por último qual é a nossa oportunidade para praticar a solidariedade? a última pergunta e eu quero te dar as respostas sermos iguais a Jesus de maneira genérica é isso vamos dizer isso juntos? sermos iguais a Jesus neste mundo quando Jesus saiu do barco viu uma grande multidão e ficou muito com pena deles e curou os doentes que estavam ali olha bem segundo esse texto e também na NVI fala ao invés de pena fala de compaixão Jesus não foi lá para curar mas ele curou por compaixão então às vezes a gente não dá porque estava planejando dar a gente dá por compaixão você não sai de casa falando vou fazer isso você sai de casa fazendo outra coisa mas houve a necessidade Jesus era movido por compaixão e ele então fez como que nós fazemos isso de forma prática para levar a solidariedade? ofereça reconciliação segundo a Coríntios 5 18 o apóstolo Paulo nos diz que somos então reconciliadores você e eu temos o ministério da reconciliação não da confusão da reconciliação e não da divisão oferecendo ajuda prática Galatas 6 2 leve um fardo uns dos outros de forma intencional e prática oferecendo esperança Oséias 2 15 ali devolverei a ela as suas vinhas promessa do Senhor e farei do vale de Assó uma porta de esperança amém é interessante isso aqui a fé cristã fala que eu por seguir a Deus tenho uma porta de esperança agora o mundo pega essa expressão por exemplo isso aqui é totalmente diferente do que o Silvio Santo fez o Silvio Santo criou a porta da esperança lembra? para a pessoa passar por lá e ganhar um presente não eu e você somos porta de esperança para o mundo não para a gente ganhar algo mas para a gente ser esperança para as pessoas uau deixando um legado de vida perdoando se o seu irmão pecar contra você vá até ele e Assós com ele mostre o seu erro se ele ouvir você ganhou o irmão disse Jesus em Mateus 18 15 então como já falei aqui e eu ouvi algumas vezes o que gastei eu tive o que guardei perdi mas o que eu doei eu tenho você está sentado sob doação tem um teto na sua cabeça que é sob doação tem um colégio ali que é sob doação essa terra é sob doação a fé que eu recebi foi porque teve doação há um rastro de sangue dos mártires desde o primeiro século até o século 21 de pura doação eu recebi então eu dou o maior motivo para doar é porque eu quero ser como Jesus e porque outros fizeram para que eu estivesse aqui um dia alguém me evangelizou eu aceitei Jesus e eu posso ajudar outros um dia alguém investiu em mim e eu posso investir em outros também aquilo que recebemos é aquilo que damos é assim que a vida cristã vai e se Jesus não voltar dentro em breve nós morrermos antes outros virão e continuarão por isso essa igreja acredita na fé e na educação por isso que ela abriu colégio faculdade pré-escolar ela tem o colégio ela tem o IP porque nós acreditamos na fé e na educação como força propulsora para mudar realidades amém você recebe essa palavra da fé que ela seja sobre a sua vida de maneira tremenda e te impulsione a você servir ainda mais a outras pessoas não vai ser fácil mas é o que o Senhor nos manda fazer e Ele sustenta aquilo que Ele orienta então vamos fazer como Jesus nos mandou em Mateus 9 35 e 38 depois você deixa essa Bíblia esse texto marcado na sua Bíblia é a nossa divisa fazer porque Jesus nos mandou fazer então vamos em diante sair daqui comissionados para ajudar os pobres os enfermos endemoniados famintos analfabetos suprimidos e estrangeiros porque na verdade todos vamos passar a nossa vida é breve curta temporária e passageira Efésios 2 19 leia comigo portanto já não são mais estrangeiros nem forasteiros mas com cidadão dos santos e o que? membros da família de Deus aleluia glória a Deus que bom que você recebeu essa palavra da fé essa mensagem o Espírito Santo agiu e certamente agora é a hora de você poder dar uma resposta para Deus a luz do que você recebeu nesta mensagem de fé pregada com tanto amor uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração é a hora de você dar uma resposta para o Senhor e eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer três convites para você aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora o primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora a outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar voltar para a igreja voltar para a fé talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja mas hoje é o tempo de voltar é tempo de arrependimento de mudança de vida de voltar para a família da fé então bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora não importa quanto tempo você esteve afastado não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica bem-vindo de volta à família da fé e o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado então se você quer ser batizado em águas se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade entre em contato conosco agora pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga eu aceitei Jesus eu quero ser batizado eu não tinha sido batizado em águas ainda no batismo de imersão que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão sendo batizado por João Batista e eu quero ser batizado em águas também então entre em contato conosco amém então bem-vindo à família da fé parabéns por tomar uma destas decisões hoje após ouvir esta mensagem e o nosso campus online aqui da igreja da cidade está aqui para servir onde você estiver Deus seja louvado vamos orar juntos pai eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão que o Senhor abençoe as suas vidas os que tomaram a decisão de te aceitar de voltar para a igreja ou se batizar nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus amém obrigado por estar conosco se você tem qualquer outra dúvida também aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no whatsapp mande para nós nós vamos entrar em contato com você somos a igreja da cidade uma família para pertencer e aqui no campus online uma família para pertencer onde você estiver e seja bem-vindo também as nossas celebrações presenciais você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações bem-vindo Deus te abençoe e até a próxima